A escola municipal Terezinha Lopes realizou nesta sexta-feira um evento voltado para as mães dos alunos. O projeto teve início na sala de aula. Teve todo um trabalho em sala, todo um planejamento. Apresentei a eles algumas letras de músicas a respeito do dia das mães. Eles tiveram toda a autonomia para fazer a escolha das letras. Fizemos alguns ensaios. Além dos ensaios, das letras que eles irão apresentar, eles também confeccionaram e elaboraram um poema para homenagear as mães. Esse momento é de grande relevância, tanto para a criança quanto para as mães, pois ser mãe é uma dádiva divina. E esse momento aqui é um momento de muita emoção, é um momento de homenagear as mães, que mãe é tudo na vida de um ser. Durante o evento houve muitas homenagens. A diretora da escola, Vânia Maria, destacou a importância de realizar esse trabalho para a rainha do lar. Por mais simples que seja a homenagem, ela tem que acontecer. Porque a mãe, ela tem que ser homenageada todos os dias. Mas tem aquele dia D especial que a gente traz para a escola, que a gente abraça e que a gente ora por elas. E que a gente agradece a Deus pelo dom da vida, pelo dom de ser mãe, que é divino. E é isso, nós não podemos deixar passar em branco. O aluno Daniel de Almeida aproveitou a oportunidade para homenagear a mãe dele pelo carinho e pelos cuidados. A minha mensagem é que ela cuida de mim muito, ela não deixa ninguém de lado, não importa qual seja o problema. Ela cuida de nós muito bem, ela trabalha todos os dias. E essa semana eu quero homenagear ela com o Feliz Dia das Mães e muito obrigado. Um dos pedidos das mães para esse dia é que todas cuidem bem dos filhos. Cuidem dos filhos, que amem os filhos, que respeitem os filhos, porque isso é importante para os filhos. Faz com que os filhos se desenvolvam na área emocional, psicológica e cognitiva e sejam cidadão de bem. A Lucélia Vasconcelos falou ainda da importância desse evento dedicado às mães. Eu acho importante, porque nesse dia, apesar de que as mães são importantes todos os dias, hoje é um dia onde é tirado para que seja comemorado. Então eu acredito que seja importante comemorar todos os anos esse Dia das Mães. A mensagem que eu deixo para elas hoje é que elas nunca se cansem de agradecer a Deus por esse dom de ser mãe e que também nunca esqueçam de pedir sabedoria para criar seus filhos, porque a receita não tem. Mas existe Deus que pode dar orientação. Essa é a mensagem que eu deixo para todas as mães, não só das mães da comunidade Terezinha Lopes, mas sim, para todas as mães de Santa Inês, eu deixo o meu abraço e a minha mensagem de fé e de esperança.